E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky, Filhos da Luz, aqui do canal Naitzel Games. E nesse vídeo pessoal, irei mostrar pra vocês como realizar uma das novas missões diárias de hoje, lá no Vale do Triunfo, que consiste em reviver a memória do espírito do Yeti da temporada dos sonhos, que nos ensina a expressão de abraço de urso. Então entrando pelo portal do Vale do Triunfo, é só a gente seguir à direita, passar por esse túnel que vai ter essa barreira espiritual que exige que você tenha revivido no mínimo um espírito do sertão dourado, pra vocês chegarem aqui na região que foi introduzida durante a temporada dos sonhos, que é o vilarejo ou o adeio dos sonhos. E é só a gente descer, chegar lá naquele primeiro lago congelado e ir pra esquerda, que no meio daquelas casinhas vai estar localizado então o espírito do Yeti, que nós temos que reviver nessa missão diária de hoje. Então fiquem aí com o vídeo e eu volto ao final dele pra me despedir de vocês. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a completar essa missão diária nova, deixe aquele like, aquele comentário, a gente se vê no próximo vídeo ou live, um beijo, um forte abraço em todos vocês e tchau, tchau.